Como embalar a rosa do deserto para enviar A todos vocês que se inscreveram recentemente no canal Sejam todos bem-vindos Vejam esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar O primeiro passo que tem que fazer para a rosa do deserto chegar com segurança É fazer a retirada do substrato Após esse procedimento, pegar um balde com água Colocar um pouco de água sanitária Deixar por aproximadamente uns 10 minutos Após esse procedimento, é só tirar, esperar, enxugar No dia seguinte, é só embalar, como eu vou mostrar para vocês E fazer o envio Fazendo esse procedimento, vai evitar apodrecimento nas raízes da alimentação Outra coisa importante é cortar as folhas Está vendo? Por que retirar as folhas? Se enviar com as folhas, acontece muito de pegar apodrecimento Principalmente no início do broto É importante retirar as folhas Uma coisa que é bastante importante é mandar a rosa do deserto com a identificação É bom para quem está comprando e é bom para quem está vendendo Para não mandar a planta errada Eu além de mandar a planta com a plaquinha Eu mando com a foto Porque vai ser fácil de quem comprou saber qual é a planta Já vai ver a cor da flor Enfim, vai facilitar bastante Eu vejo o pessoal comprar rosa do deserto E ter bastante dificuldade com relação O nome da planta Aí fica nos grupos perguntando Se alguém sabe o nome da planta Enfim, o bom é o vendedor mandar Já identificada para facilitar quem está comprando Então vamos ver esse passo a passo aí Para vocês ver certinho Como eu faço o envio das minhas rosas do deserto Primeiro Vou identificar todas com foto Veja esse passo a passo Olha só essa flor pessoal Essa é a minha CS Osadia Aqui está Vou amarrar aqui Junto com a plaquinha Pronto A primeira planta já está identificada Nome e foto Vamos para a segunda Vou pegar aqui Outra plaquinha Vai ser essa Júlio César Vamos amarrar Está Essa aqui pessoal É uma matriz Vou identificar ela também Ela já sabe Mas mesmo assim Eu vou mandar certinho É para ela não ter erro Essa planta Ela pode colocar o nome que ela quiser Que é uma planta A partir da semente Não é enxerto Esse é o brinde Olha só a foto dela Vamos para mais outra Essa daqui Essa é a NR12 Deixa eu ver aqui A foto da NR12 Aqui está Vai ser essa É bem simples pessoal De identificar as rosas desertas Vai facilitar bastante O pessoal tem muita dificuldade Quem compra rosas desertas pela internet A maior dificuldade É essa aqui Saber o ID da planta O pessoal manda Essa identificação Tem mais essa outra aqui Essa é a minha César pretinha Aqui está Essa aqui Essa aqui É a Silvão Amara É a Silvão Amara Aqui está Essa planta tem dois enxertos Tem esse galho enxertado Esse outro galho enxertado Está com esses botões aqui Vamos torcer para que ele não aborte É para quem comprou Já vê a cor da flor Temos arábico Mk, mk Essa mancha Foi uma queimadura provocada pelo sol Ainda quando a planta era pequena Não vai acontecer nada com essa planta Isso é bem normal Acontecer com as rosas desertas Quando o clima esquenta Se a planta estava na sombra De repente O sol esquenta bastante Acontece isso Também vou mandar a identificação Para ela ver qual é a cor da flor Está ajudando Está desfocando E só Pronto Aqui está A rosa do deserto Com espinho Também vou mandar a foto Para ela saber A cor da flor Aqui está Cortei as folhas Para facilitar Desfocou Pronto Vou amarrar bem no meio Aqui É só para ela ver Aqui está Vem a próxima enxerta É isso aqui Essa planta Eu fiz um enxerto Recentemente É uma planta Que eu batizei Tem pouco tempo E aqui tem o enxerto Da minha sessi maçã Aqui está a flor Vamos mandar Com ideia aqui Pronto Mais uma Essa planta Tem duas Dois enxertos Tem esse enxerto Brinde aqui E essa aqui No caso Ela vai ter Três cor de flor Essa parte Do cavalo A parte Da maçã E essa outra Parte aqui Aqui ó Aí Vamos amarrar aqui Aqui Tem um enxerto Que tem o enxerto Dela mais em cima São vários Que eu fiz Pronto E para finalizar Tem a matriz Que é uma planta grande Olha o tamanho Dessa planta Uma planta bem grande Um porte bom A cor da matriz Vou mostrar agora Para vocês Essa daqui É uma planta A parte da semente Ótimo para ela Tirar material genético Fazer enxerto Para vender Principalmente Para tirar o polo De outras voltas E polinizar Essa planta Que ela é uma boa mãe Olha a cor da flor Ela está com os botões Aqui Eu não arranquei Vou deixar Aqui ó Aqui ó Olha a coisa Vamos amarrar. Finalizando. E para finalizar, essa daqui vai como brinde, eu fiz poda em um arroz deserto e os galhos, eu fiz bastante enxerto, como a planta era bem grande, sobrou galho, aí eu vou mandar para ela dois de brinde, dois galhos grandes, olha essa flor aqui, olha. Um, ela pode estar fazendo enxerto e o outro, ela pode tentar enraizar para fazer uma muda a partir do galho, então vai ficar a preferência dela. Vamos amarrar esse outro aí. Vamos amarrar aqui para ela saber de quem é o galho, para facilitar para ela. Grande, dois palmos do meu. E olha aqui, minha mão é grande. Pronto, agora é só colocar na caixa. Pronto, agora é só colocar na caixa. Pronto, agora é só colocar na caixa. Vamos lá. 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 Só é mais complicada para embalar espinhuda, para não machucar as outras plantas. Para isso não acontecer, olha só. É importante fazer esse procedimento aqui. Vamos lá. 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 Olha aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para não machucar. Vamos lá. 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 Pronto, pessoal. Feito esse procedimento. É só levar. Vou passar mais fita para ficar bem seguro. Logo, essa caixa vai estar na casa da dona. E aí, é só ela plantar. Ao receber essas plantas, eu indico para ela comprar vitamina BN1 que vende em qualquer farmácia. Dissolver aproximadamente uns três comprimidos em mais ou menos quase meio balde de água. Deixar as plantas por duas horas. Após esse tempo, é só plantar. Pode ter certeza que no máximo 50 dias essas rosas do deserto vai estar tudo com flor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti